Vou lembrar aqui, Flamengo tem 16 jogadores diagnosticados, infelizmente, com o Covid-19, além do técnico Domenic Torren, além do auxiliar Juan, o ex-zagueiro Juan, e sem falar também aí no médico Márcio Tanuri, no presidente Rodolfo Landino, vice-presidente de futebol Marcos Braz. Pascual, o Palmeiras, a princípio, se mostra inflexível para o adiamento da partida. Qual é a sua opinião sobre esse tema, hein, Pascual? Bom, Ilan, eu conversei ontem e voltei a conversar hoje com o presidente do Palmeiras, conversei com ele antes até do jogo do Palmeiras contra a equipe do Guarani, e ele disse que, por ele, a CBF tem os seus protocolos, a CBF já estabeleceu esses protocolos e ele não vê motivo para se adiar a partida do Palmeiras contra o Flamengo, se todos os protocolos foram seguidos. Ele voltou a dizer, não vejo como e por que adiar essa partida. E foi isso que me disse o presidente do Flamengo. Agora, as coisas podem, de acordo com uma situação tão calamitosa como a gente está vendo no Flamengo, podem tomar um outro rumo, mas tem que passar pela CBF. O Palmeiras, por iniciativa própria, não abre mão de jogar essa partida diante do Flamengo no próximo final de semana no seu estádio, no Allianz Parque. O Palmeiras quer o jogo. O jogo só não acontecerá se a Confederação Brasileira de Futebol entender como calamidade ou como dificuldade ou impossibilidade do time do Flamengo de entrar em campo diante do Palmeiras, porque o Palmeiras não vai abrir mão de jogar essa partida. Me parece muito claro aquilo que me foi dito pelo presidente do Palmeiras. A situação é essa, de maneira inflexível, ele disse que não, o Palmeiras entrará em campo se a CBF determinar. Claro que depende agora da Confederação Brasileira de Futebol, do seu comitê médico, do seu comitê científico, que eles podem determinar ou não a realização dessa partida. Hoje, pelo menos, a palavra da CBF, com o Fábio Feldman, foi de que o jogo deve acontecer. Ele não foi taxativo, o jogo vai acontecer. Ele disse que o jogo deve acontecer. Vamos aguardar para ver os acontecimentos e a finalização dessa possibilidade, de acordo com a Confederação Brasileira de Futebol. É complicado, hein, gente? 16 jogadores, comissão técnica, presidente, diretor de futebol. É muito complicado. Essa passagem aí do Flamengo pelo Equador, vou dizer, fez um estrago no placar, uma dificuldade para ganhar o segundo jogo e, principalmente, na saúde dos jogadores e do presidente e dos dirigentes do Flamengo. Negócio inacreditável. É isso aí, Edmundo. A sua opinião sobre essa questão aí, uma polêmica, já virou uma polêmica, sobre a possibilidade do adiamento da partida por conta dos contaminados pelo lado do Flamengo, hein, Edmundo? Olha, Ilan, é uma situação bem complicada. É bem difícil ter um juízo de valor, porque trata da saúde de pessoas. Então, é meio injusto dizer que, mesmo com essa pandemia toda, com esse número expressivo de atletas e comissão técnica infectados, que o Palmeiras tem que ir ao Allianz Parque e jogar de qualquer maneira. Olha, o importante é saber se os que não estão infectados, se tem um número justo para que o Flamengo vá a São Paulo jogar esta partida. Porque o Flamengo foi quem fez todo o movimento, foi o primeiro a voltar, o primeiro a jogar, é o que o primeiro está cobrando o público no estádio e, enfim, esse movimento de volta do futebol brasileiro foi liderado pela equipe do Flamengo. Então, se outros jogaram, me parece que o Goiás jogou com uma situação parecida, eu acho que é justo que o Flamengo jogue também. E acho que, pelos nomes que não foram falados, que não estão infectados, ele pode ir lá no Allianz Parque e vencer do Palmeiras, assim como fez ontem lá em Guayaquil.